Então, queremos saber para que valor ou valores de si é que x menos 5 é um fator de p de x. Deixem-me escrever. Para que valores de si é que x menos 5 é um fator de p de x. Para que valores de si é que x menos 5 é um fator de p de x. Encorajo-vos a fazerem pausa no vídeo e tentarem resolver o exercício. Muito bem, então, supondo que já tentaram, se x menos 5 for um fator de p de x, podemos escrever assim. p de x é igual a, se x menos 5 for um fator, isso significa que é possível escrever p de x igual a x menos 5 vezes uma outra expressão, vezes uma outra expressão polinomial, vezes, não sei, vamos chamar a essa expressão g de x. E sabemos que g de x será um polinómio de segundo grau. Agora, se realmente pudermos reescrever o polinómio p de x desta forma, como um produto de x menos 5 por outro polinómio, reparem no que é que acontece quando x for igual a 5. Se x for igual a 5, qual será o valor do polinómio p de x? Se este x for igual a 5, este fator será igual a zero. E nem importa saber quanto será o valor deste polinómio g quando x é 5, porque este produto será zero. Assim, sabemos que para x menos 5 ser um fator do polinómio p de x, 5 terá de ser uma raiz, um zero deste polinómio. Se isto é zero, isto tudo vai ser zero. Então, x menos 5 é um fator. x menos 5 é um fator, se e só se, posso colocar este sinal de equivalência, x menos 5 é um fator, se e só se p de 5 for igual a zero. Podemos dizer que 5 é uma raiz deste polinómio p de 5 é igual a zero. Então, vamos simplesmente partir daqui de p de 5 ser igual a zero e depois resolver em ordem a c. Muito bem, então, vamos obter 5 ao cubo. Deixem-me escrever p de 5 é igual a 5 ao cubo, que é 125, mais 2 vezes 5 ao quadrado. Então, isso é 2 vezes 25, ou seja, mais 50, mais c vezes 5, que é 5c, mais 10. Isto tem de ser igual a zero. Então, vamos ver. Se adicionarmos 125 a 50, obtemos 175. Adicionamos 10 e obtemos 185. Então, temos 185 mais 5c é igual a zero. Subtraímos 185 a ambos os lados. Obtemos que 5c é igual a menos 185. Ou c é igual a menos 185 sobre 5. Que vai ser, vamos ver, menos 185 sobre 5 é igual a... Vou fazer aqui ao lado este cálculo. 185 a dividir por 5. 5 vezes 3 é 15. E agora subtraímos. Ficamos com 3 e baixamos o 5. 7 vezes 5 é 35. E terminamos a divisão. Então, isto vai ser menos 37. Outra forma de pensar nisto é dividir 185 por 10, que é 18,5. E agora calculamos o dobro deste resultado. O dobro de 18,5 é 37. Portanto, coincide menos 37. E acabamos. Se este polinómio for x³ mais 2x² menos 37x mais 10, então x menos 5 é um fator deste polinómio. Então, vamos lá.